Seria essa uma final entre o Belo e a Fera? Considerando que o Botafogo da Paraíba tem o apelido de Belo e o Fortaleza tem o Leão como mascote? Sim, esse é o confronto entre o Belo e a Fera. Uma piada pronta, mas bacana. O Belo campeonato que o Botafogo fez até aqui rendeu ao time o direito de decidir o título em casa semana que vem. Mas essa história começa hoje no Castelão, lugar onde o Fortaleza é mesmo uma fera. Não perdeu uma vez sequer jogando em casa nessa edição da Copa do Nordeste. Fazer um grande jogo, acho que está todo mundo focado nesse grande objetivo que é ser campeão da Copa do Nordeste. A gente sabe a dificuldade que é, a rivalidade que existe nessa competição entre as equipes do Nordeste, que a gente possa fazer mais uma vez a história dentro do clube. Esse também será o confronto entre a melhor defesa, que é o Botafogo, levou apenas cinco gols. E o melhor ataque, que é do Fortaleza, marcou 17 vezes nessa Copa do Nordeste. E aí, o que será que prevalece para hoje à noite? Quem fizer mais pontos nesses dois jogos vai consagrar campeão e espero que a melhor defesa nesse momento prevaleça perante o melhor ataque. A gente vem sendo muito forte jogando aqui no Castelão e esperamos fazer uma grande partida e que possamos levar um bom resultado lá para a Paraíba. O Botafogo, o único invicto na competição, foi o único time a vencer o Fortaleza na Copa do Nordeste. Mas daquele jogo, ainda na primeira fase, para esse, as coisas mudaram. Muda muito o que foi o nosso jogo lá na terceira rodada. Até então, o Rogério estava em formação com o grupo, alguns jogadores chegaram, ele estava precisando intercalar entre estadual e Copa do Nordeste, estava com o início de trabalho, onde ele teve que dar uma folga maior que nós. O Botafogo voltou dia 26 de novembro. O Fortaleza voltou aos trabalhos em janeiro. Então, ainda estava preso. Hoje, a gente já analisando o Fortaleza, os jogos que eu vi contra o Santa Cruz, contra o Atlético Paranaense, contra o Chapecoense, uma equipe mais ajustada, mais rápida, mais leve, mais solta. Então, difere muito. Final inédita na Copa do Nordeste. A bola rola às nove e meia da noite, com transmissão da TV Jangadeiro. De um lado, o Belo. Do outro, a Fera. Espero que dê o Belo sempre. Espero que a Fera possa se dar uma...